Concentration aqui tem que estar como? Vou full hard Deixa eu dizer, peraí, vou desligar meu fone rapidinho Porque o cabo dele enrola toda hora Bom, eu não estou escutando vocês Ah, filho da puta Vamos, que enrola, caralho Ele embaraça, mano Nossa, ficou horrível de usar Beleza, estou de volta Está valendo a pena o novo code? Isso é muito caro, Evolute Mas é um puta jogo, mano Eu estou gostando pra caralho Eu estou gostando pra caralho Eu tenho medo de jogar ranked porque os caras são chatos demais E eu sou iniciante, mano Na real é que se você jogar os rankeds e... E for mal A única coisa que vai acontecer É que você vai pegar, tipo, sei lá, bronze, tá ligado? Aí você vai jogar com os caras do seu nível, mano Aí não tem essa de bronze Que ele ia dar trash talk em bronze, né? O cara veio dar trash talk Ah, é bronze Para de dar trash talk aí, rapaz Aí ele falou, você também é bronze Aí você falou, você também é bronze Aí ele falou, você também é bronze Aí você ficou falando quanto é bronze É isso aí GG, joga e se diverte Semana que vem eu vou começar a streamar R6, mano Vamos umas? Bora, meu parceiro Me dá um toque Depois me passe sua... Sua negócio Sua up, não sei o que É pra tiff ou ainda é pai tiff? É pra tiff, né? Por enquanto é pra tiff Daqui a pouco é god tiff Daqui a pouco é deus tiff Platina tiff Platina tiff De platina Será? Gol tiff Pelo menos alguma coisa, né? Porque o pra tiff tá foda Ouro tiff Ibane tiff Inget tiff Ai, ai Vamos aí, né, queridos Vamos ver o que vai acontecer Porra, eu não tuitei, né, mano? Deixa eu mandar uma tuitadinha show lá, ó Bom Dá uma RT lá, molecada Dá essa força aí Vamos dar uma divulgada no live do Patof Pra fazer show Manda lá no grupo do Rainbow também Quem quiser dar uma força Ai, que delícia Ah, começamos com uma menos Sem problema Tá no nível certo Sensibilidade Nossa senhora, velho Bugadinha no começo Só pro mouse acostumar Só pra mão acostumar no bagulho Não tá confortável Não tá confortável Não tá confortável Vamos aí, né? Sensibilidade tão certa Beleza Ah! Ok Perdi o drone Aqui dá uma bateria de glass, hein? Qual é, Patif? Tá fazendo live? Fala, turma, torcedor Tamo aí Ao vivar Aí sim Tem que carregar, hein? Aí sim Vamos nascer no busão, velho Não gosta de nascer naquele ponto ali? Bora, tio Encontre o container biológico A sensibilidade tá estranha Joguei muito COD ontem Joguei os bagulhinhos que o mouse é mais pesado Ela vai dar a cara aí de novo Ah, velho Vai tomar no cão Ah, velho, vai tomar no cão Eu acredito aí, meu tio Bora, Patif Joga muito, mano Vai se foder Grande, Patif Valeu, valeu, valeu Vamos aí, time Defender é nóis Tinha o que fazer, né, mano? Pior que eu não acertei um bocão Vocês viram? Eu vou ter que jogar com... Patif, tu tá fazendo na Twitch? Sim, Twitch, mano Pode pôr, vai lá, assistir Vai dar bom, vai dar bom, caralho Beleza, beleza Não tem muito segredo aqui não, tem que fechar essa porra toda aqui Os caras vão roxar, porque o pay round foi muito fácil pra ele Nossa Deu dó no número Os inimigos não localizaram o servidor Eles tentarão isso durante o ataque Será que eles vão roxar computadores? Não vai dar não É carregado Boa Beleza, belo momento para lagar o filho da puta Fazer esse lag mano, lagou para vocês, lagou muito aqui velho Os inimigos localizaram um contêiner biológico Tem Twitch dentro do objetivo, o drone dela Vai ficar muito Não vai ficar muito Relaxa, relaxa, dá caramba Vai ficar bastante E bando aqui no Tem que ir no lado, sai do lado Sai do lado A Claymore ali Preparando o ninho Vou entrar aqui, vou entrar aqui Onde Mora o inimigo Os inimigos protegiam o contêiner Figuei É UTIMO Agente Alistar Tomei, costa Tomei, costa Tomei, Intervento O inimigo e inimigos estão protegendo o contêiner biológico Você entrou em uma azul e controlada Boa Boa, boa Não ia morrer Joguei mal velho Opa, que é o seu convidado a atender Manda ai Joguei mal demais Cara, eu vou tentar ruxar, velho. Precisa tentar surpreender os malucos. Eu tô com o quê? Não tô de granada, não. Vou colocar a carga. Fazer buraco. A gente pega essa arma que tem 20 balas pra poder atirar de boa. Vamos tentar, velho. Rei de Tiffin. Só sentar depois nós. Ai, ai. Vamos focar. Tá afim de passar vergonha de não, mano. Eu tava afim de... Daquela estampadinha, show. Muito bem. Contêiner biológico localizado. Faltam 10 segundos. 5 segundos. Que lugar ele é meio chato de atacar? Vai até o local do... Mas eu sei o que dá pra fazer. Eu como te vamos dronar. Vamos só dar cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Consólita Tem um embaixo circulando Eu vi o cara, velho, eu ia ter ido pra cima dele Porque ele tava esperando que eu ia tá tirando pininho e ele ia moscar Ai, que ódio Puta, que vacilo, velho Decisão errada, mano Péssimo, Rush, péssimo Mas tudo bem, vamo aí, caralho, concentra Dá atenção aí, Patófio Tá tenso, Jess, caralho, velho Dá uma relaxada, mano Olha, mano, como maluco Olha esse maluco que me matou, velho Ah, meu amigo O objetivo tá aqui Ele veio com aquele pé ali, né Ô, eu tô muito louco Eu devo estar muito louco, eu tenho certeza que tem um pé ali Sabia que eu tinha visto alguém atrás dele, mano Tem dois embaixo, tem dois embaixo Tem dois embaixo, mano Tem dois embaixo e um no objetivo Hum, tomei Que timing, mano Na hora que eu parei de mirar o cara Dois arrombados circulando Olha isso Que timing, mano Até que paro Eu tomei um time fudido agora, né Na hora que eu parei de mirar o cara Olha o cara Ah, meu Deus Meu Deus Não, dá pra perder Não, dá pra perder uma partida assim, não, guys Vocês estão malucos Vocês estão malucos Oficina, velho Oficina depois dos escritórios Fecha tudo atrás ali Que fica tranquilo de segurar Batista, você treina academia? Não mais, Augusto Parei, velho Ah, Nath Você entra Você Aparece na lá e vai embora, mano Pô Tem que sair de férias logo Atrás, atrás Mano, é container Pode fechar tudo, velho Fechar tudo nessa porra Dispositivo ativado Dispositivo ativado Tarejo pronta 10 segundos restantes 5 e contando Os inimigos localizaram o container biológico Reforma, munição Vai picar muito Vai picar muito? Sério que o Legion fala que vai picar muito? Eu tancionei com o Batista e o Jäger Ah, não, já tem dois Só tancionando Batista e o Stranger Things E sim, mano Acabei de... Ah, segunda temporada Esse final de semana Bom demais! Adorei Não sei vocês Muita gente ficou mal Não gostei pra caralho Achei irada É em cima, é isso, querido? É Abriu nossa pão aqui Boa E o Fusei também Ah, meu Deus! Puta que pariu, velho Como eu não vi aquela mina ali, mano? Ah, mano Não é possível, velho Que nada tá encaixando Tá, essa parte daqui tá sendo azar Ah, beleza, mano Tá uma parte tranquila pra gente pegar Bronze Tiff é uma realidade? Não pode ser, né? Segura, Doc Segura, Doc Caralho, cara É muito azar, né, mano? O que mais tá? Tem só esses dois? Ah, mano Tem só os dois Ah, meu Deus Ah, tá foda Se eu tiver de caveira Se eu tivesse de caveira Você ia dar do bom, hein? Nem sei se tem caveira Nessa conta Nossa, linda! Boa, garoto Boa, Code Boa, time Caralho Nossa, que alívio, velho Gente, é bom demais, velho Vocês vão gostar muito Vou dar spoiler, não Tô falando que é boa Eu não falo, eu não falo a sério Que eu tô assistindo pra não Levar spoiler Até parece que eu vou ser o cara Que vai dar spoiler Só não é, cara Ele vai ter que entrar Boa, time Jogaram muito Nice, nice, né? Caralho Jogaram muito mal, mano É uma beleza, mano Eu precisava desses caras Tuta prata É a conta terciária É a conta terciária isso aqui Mas tá Batatifs da reality Cara, os caras estão Colocando muita trap Muita trap Vai ser chatinho Jogar de ash Mas eu não vou desistir, não Eles... A gente ganha defendendo Eles ganham defendendo em cima Eles vão colocar embaixo Agora Qual que é a primeira entrada A entrada da frente Desse negócio Acho que é Aqui, né A entrada da frente Eu acho que é Não sei Localize o container biológico Falei do code Quem é esse code, rapaz? Eee Quando vem Se frega na cara Deu ruim? O gente? O container biológico foi localizado Guys Tô aqui jogando Viu? Vou só montar o Mike 10 segundos pra inserção Deu um ruimzinho, clã Mas é nóis Vambora Nada que afetina a gente Essa é engraçada Vai, vai Vamos pensar, não O slide Estou aqui Rapidão, aqui Cuidado Cuidado Fincaf Tá clearing Detalhe Tá minha Dronhe ativado Foda, ainda não tem ninguém Tá gerando dentro Bom, eu acho É, protegendo Eu vou tentar Eu nunca fiz isso aqui Termite, entra banheiro Isso pode ganhar Dá não Tá de 12 Nessa porta é reto, Termite Vai me foder A porta tu vai sair agora Tu me arrupa, direto Reto, Termite Não, Termite Reto Reto Manda lá, aviso Procão Você tá legal? Aqui Toma isso Dá Atividade inimiga forte é proteger o container assim que a ameaça for neutralizada Tem um smoke em cima Tem um smoke em cima, velho Pô Procão 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 Olha o code aí, ó Que o retalha falou Foi esse cara não, mano Todo mundo tá carregando É nóis Vocês são muito troll Ó, que cachorro morreu, rapaz Nem brinca Mano, eu acho que foi tomar vacina Tá todo amoado lá Todo triste E aonde agora? Aqui tem que ser Escritórios, mano Escritório é melhor Ganha agora, vai É o menos pior na real Bora, bora, bora Vamos, time Vamos ganhar, velho Vamos ganhar Ah, vocês são ridículos, mano Proteja a sala Precisamos proteger o container biológico Guys, ninguém tá grávido, guys Ninguém vai ser pai, não Para com isso aí Tava que eu louco Patitilho 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 O drone inimigo encontrou o container biológico Tem que fechar aquela ali A gente fecha aquela ali Beleza, mano Tem uma entrada da arma Será? Tá, já deu certo uma vez, hein Tem reforço e leve Não, não Você viu, retalho? Você abençoou o moleque, mano Carregando Passando o drone atlete ali não me viu Isso é bom, isso é bom E tem, né Boa Não viu Tem nego no corredor aqui, pô Tem alguém Relaxa, relaxa, relaxa Agulhas pra fora Pegando nas costas aqui Cuidado aí, Lazy De volta De volta Novo carregador Você entrou no vazor inimigo controlada Sai agora mesmo Resta um inimigo Vão te detectar se continuar nessa zona Inimigos eliminados Ô, jogaram, mano Valeu, queridos ADD e Patif ADD e Patif Bom, pelo menos vocês minhas parte, né, guys Manda invite você aí, querido Parece Fizemos a nossa parte, né, mano Patif não vai ser uma pistola, não, mano Pô, Inco Mas a pistola dela é bolada, né Valeu aí, né Ela é... Wikipiki Beleza, mano Primeira vitória Como eu falei Só para o diamante, velho O importante é ganhar Fizemos a nossa primeira Carregamos Tá bom Tá bom Tomei Mantém, mantém, mantém Bora, bora Tomei 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 Dá pra interrogar de boa, hein? Ah, mas pra quê? Tem horas que a gente não precisa... Eu já falei pra vocês, mano. É importante interrogar sempre, mas tem horas que não precisa interrogar, mano. Acabei de ir, filho. Até que enfim ganhou. Não, ganhar ontem eu ganhei, mas até que enfim eu carreguei. Carregar uma vitória é diferente, porra. Vamos aí, mano. Se a gente entrar numa sequência aí de umas... Sete, oito partidas boas, aí não para mais, é? Fácil? Não é fácil, mas... Mochila... Mochila Tiff. Dora Aventureira... Dora Apa Tiff. Ó, Dora Apa Tiff. Foi maneiro. Bora pra Tófio, ganha mais um. Vamos aí, mano.